A CIDADE NO BRASIL Místius, portador da águia, é você! Odarkis, o cruel líder da Ilha de Delos, tira dinheiro dos nossos bolsos e comida das nossas bocas. Tudo para aplacar sua... exazi... insaci... Insaciável. Isso! Sua insaciável sede de poder! Odarkis é um deles, Barnabás. Dos que estão caçando minha família. Continue. Somos um modesto, porém ferrenho, grupo rebelde que pagaria generosamente por sua ajuda em derrubar nosso vil opressor. Rezo para que os ventos guiem seu navio a nossa costa, Místius. Nosso povo está morrendo. Assinado, Kira! Preciso ir. Há trabalho a ser feito. Por que inaceitável passarmos um momento nesta gloriosa praia? O bilhete fala onde Kira está? Há dois lugares marcados. Um acampamento ao longo da costa noroeste e um esconderijo que parece ficar embaixo da cidade. Está na hora de ir ver essa Kira. Ou deixar o navio pronto para casa, precisemos de uma... partida imediata. Aquilo foi na Cefalônia. E culpa sua, na maior parte. Ha-ha! Há-ha-ha, Alexios! Há-ha-ha, Baclabaço! Míconos é muito mais movimentado. do que Cefalônia. Marcos gostaria daqui. O esconderijo rebelde é lá. Ar milha. Digam, ligma. legally é da... ulo. Marcos? Ar milha. Marcos? 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 Parece um bom lugar para um esconderijo. Procuro por alguém chamado Kira. Eu vim em resposta ao pedido de ajuda. Você errou. Veio para nos espionar? Ateniência. Ou talvez você seja a própria Atena, com um disfarce imundo? Isso mesmo, sou o deus. Acha inteligente atacar primeiro e fazer perguntas depois? Podarques e seus homens têm nos caçado e matado sem misericórdia. Há espiões por toda parte. Ele não descansará até matar todos seus opositores. Somos tudo o que sobrou da resistência. Essa é a primeira noite que não estamos lutando para sobreviver. E talvez seja a última. E de repente, você aparece. Foi por isso que vim. É o seu símbolo, certo? Você é o Mishos que porta a Águia de Zeus? Peço desculpas. Estes são tempos perigosos para todos que estão em guerra com o Império Ateniense e a Liga de Delos. Eu sou Kira. Achei que Delos era o coração da Liga de Delos. O maior orgulho de Atenas. E éramos. Até Atenas tomar todo o tesouro que a Liga tinha em Delos. Por quê? Para erguerem uma estátua de Atenas zumbando de Apolo. As pessoas imploraram para Podarques não confiar o tesouro a Atenas. Mas a sede de poder dele o ensurdeceu aos apelos do seu povo. Se as coisas estão tão horríveis, por que Delos não abandona a Liga? Podarques envia soldados atenienses para coletar dinheiro de todos nós. Assim que isso parar, navios atenienses reduzirão nossas ilhas a cinzas. Seu bilhete fala de Podarques. Eu vou encontrá-lo. A casa dele fica na costa, a norte da cidade de Mykonos. Mas ela é altamente protegida. Nunca conseguimos chegar perto o suficiente sem sofrer grandes baixos. Foi por isso que chamei você. Vim para ajudar a lidar com um homem. Não para guerrear. Foi por isso que falei da rebelião para o poderoso Alexios. E também para a Esparta. Podarques achou o outro acampamento e enviou soldados atenienses para atacá-lo. Malaca! Você e seus rebeldes estão bêbados demais. Deixem os soldados comigo. Você acha que vou perder uma chance de matar atenienses? Você é quem está bêbado aqui. Esparta atendeu o seu pedido de ajuda. Um polémarco chamado Taletas e alguns espartanos desembarcaram em Míkonos pouco antes de você. Estamos indo para o acampamento deles, certo? Taletas precisa de nós agora, ainda que jamais admitam. Parece um espartano. Tchau, tchau. 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 Vamos falar com esse espartano. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.